Olha, o novo aumento dos combustíveis causa dor de cabeça nos motoristas. Muita gente está fazendo as contas para não ficar no prejú, mas está difícil porque até o etanol subiu. O jeito então é tentar abastecer menos ou economizar rodando menos com o carro. Não é isso, Guilherme Campos? O motorista deste carro parou para abastecer, mas não encheu o tanque. Ele pediu para o frentista colocar só 20 reais, que deu pouco mais de 5 litros de etanol. O combustível está mais caro e esse aumento pesa no bolso. A gente não sabe mais o que fazer, porque trabalho com vendas, então você não tem o reajuste o tempo todo no seu salário, na sua comissão. Porém, o combustível não para de subir. As coisas estão ficando difíceis, viu? Para a gente que tem firma, tem muitos colegas e é difícil, porque o combustível caro é uma coisa que a gente precisa, né? E não tem jeito de ficar sem. A gasolina aumentou 41 centavos e o diesel, 78 centavos nas refinarias. Por isso, o negócio é pesquisar os melhores preços. Mas não vai ter milagre. Em Ribeirão Preto, a média do valor da gasolina é 5,80 e o diesel, 5,90. Nós tivemos aí, durante os últimos dois meses, uma alta do barril de petróleo, que hoje já passa de 90 dólares o barril. Então, a Petrobras, o que acontece? Ela acaba tendo que considerar essas variáveis lá fora e aplicar esse aumento aqui. E por quê? Porque nós, hoje, importamos muito combustível. E se a Petrobras continuasse importando preço mais barato do que vendido aqui dentro, os números da companhia iam ser expressivamente afetados com resultados negativos. O que causou surpresa foi o aumento do etanol. Nesta época do ano, no período da safra, da cana-de-açúcar, o etanol costuma ficar mais barato. Mas, dessa vez, não foi isso que aconteceu. O etanol subiu 30 centavos nas distribuidoras. O problema é que nós fomos pegos de surpresa com o aumento inesperado do etanol. Em uma época de plena safra, em que a colheita estima-se até que seja recorde, e o etanol teve um aumento de aproximadamente 30 centavos por litro. Ou seja, nós buscamos uma explicação para esse aumento numa época em que a tendência é de queda. O etanol mais barato seria a melhor saída para fugir do aumento da gasolina. E agora, com tudo mais caro, não tem mais jeito. Hoje, o motorista, o consumidor, ele tem que ficar muito atento àquela paridade, né, entre gasolina e etanol. Faz aquela continha famosa. Se o etanol custar até 70% do preço da gasolina, vale a pena colocar etanol. Caso contrário, vale a pena abastecer com gasolina. Aqui em Ribeirão Preto, hoje, a paridade está bem equilibrada. Então, o motorista pode ficar muito à vontade de escolher um ou outro. O reajuste dos combustíveis é uma dor de cabeça, porque sempre causa consequências na economia. Esse aumento dos preços dos combustíveis vai complicar bastante a vida de nós consumidores, porque não é só o combustível, né, é toda a cadeia que é transportada por rodovias que vai comprometer. O aumento na gasolina foi expressivo, mas ainda mais no diesel, né, o diesel preocupa bastante. Apesar do governo haver dito que não acompanharia o preço de paridade internacional, nesse momento, além de subir bastante os preços, ainda retirou alguns benefícios de impostos. E lá vamos nós pagar a conta. Eu acho que a tendência é que isso permaneça por algum tempo, até porque o mercado internacional ainda está muito alto o preço do barril de petróleo, e a questão é saber conviver com isso e procurar fazer economia. Quem precisa abastecer, tenta ser otimista. Andar menos, fazer o quê? Vamos buscar esperar por dias melhores. Eita, nós, não deu nem tempo de comemorar, combustível estava mais barato, de repente já vira a semana, ele já está mais caro de novo. Passa só um doce na boca da criança e depois já volta de novo. Passa só um doce na boca da criança. Obrigado.